Quer mais lançamentos? Acessem agora no Youtube DJ Augusto e DJ Tiago de Paraty Eu falava de amor, também falava de carinho Eu dava amor, eu dava beijinho Dei até buquê de flores, tele mensagem pra ela Mas essa menina, ela não quer coisa séria Mas essa menina, ela não quer coisa séria Então encosta no bonde que nós vai terrorizar Você tem que ser cachorro, tem que ser bem perigoso Pôs vasos de adrenalina e de um sexo bem gostoso Você tem que ser cachorro, tem que ser bem perigoso Pôs vasos de adrenalina e de um sexo bem gostoso Na hora do amor tu realiza os meus desejos Na hora do amor tu realiza os meus desejos Taca piroca lá dentro Tapa na cara puxa o cabelo, tapinha na � kinda igual a seu beiro Taca piroca lá dentro Tapa na cara puxa o cabelo, tapinha na bunda e ligada no beiro Eu falava de amor, também falava de carinho Eu dava amor, eu dava beijinho Dei até buquê de flores, tele mensagem pra ela Mas essa menina, ela não quer coisa séria Mas essa menina, ela não quer coisa séria Então encosta no bonde que nós vai terrorizar Você tem que ser cachorro, tem que ser bem perigoso Pôs gossos, de adrenalina e de um sexo bem gostoso Na hora do amor tu realiza os meus desejos Taca pirata lá dentro Taca a piroca lá dentro Tava na cara puxando o cabelo, tapinha na bunda e ligou a do grego Taca a piroca lá dentro Tava na cara puxando o cabelo, tapinha na bunda e ligou a do grego Tava na cara puxando o cabelo, tapinha na bunda e ligou a do grego Taca na batida, quem diria? É o Ejato E aí, Stefano e Sofia E aí, E aí, E aí